Boa noite, auditório! Boa noite, Brasil! Começando mais um Mega Senha aqui na RRNTV! Muito obrigado, muito obrigado a você, você nos assistindo, você nos assistindo através das nossas emissoras de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza, das nossas 60 filhadas, das 700 retransmissoras, das mais de 20 milhões de antenas paramólicas e todas as TVs a cabo do Brasil, é também da internet! Você pode assistir a RRNTV de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, basta você acessar aqui o nosso portal, RRNTV.com.br e você também pode assistir qualquer programa da RRNTV através do Youtube! Põe aí, ó! Você põe essa trapizomba aí e hoje nós vamos ter um programa aqui sensacional! Sensacional! Dos melhores programas que nós já gravamos até agora! Dos melhores programas que nós já gravamos até agora! Eu quero saber o seguinte, quero saber o seguinte! Hoje vai sair dinheiro ou não vai? Hoje vai sair 5 mil reais ou não vai? E 10 mil vai sair ou não vai? E 25 mil vai sair ou não vai? E 50 vai sair ou não vai? E 100 mil vai sair ou não vai? E 1 milhão vai sair ou não vai? Espero que sim, porque nós já distribuímos até o presente momento 12.405.000 reais Vamos dar uma recapitulada no que aconteceu na semana passada Roda aí Animal Cachorro Mar Peixe Grande Baleia Quadrado Tubarão? Pula Pula, pula, pula Ketchup Gostarda Ele ganhou 10.000 reais Além Quem tá além? Além Fino Gordo O quê? Gordo Antônimo Largo Pula Outra uma só Mulher Homem Carrega Bolsa Ele ganhou Olha só o que aconteceu na semana passada, vocês viram? Olha que a menina, a menina vai trazer o namorado O namorado mora na faixa de Gaza E ela vai trazer o camarada pro Brasil Agora vamos ver quem vai trazer quem pra cá hoje à noite Nós temos hoje, nós temos hoje dois famosos da maior e absoluta categoria De um lado De um lado, bom Ela conhece há muito tempo uma das mulheres mais lindas do Brasil Palmas pra Miss Brasil Martina Branche Martina, boa noite Martina Boa noite Marcelo Tudo bem? Tudo ótimo e você? Eu tô olhando esses seus brincos aí Eu vou pegar esses seus brincos aí, se eu colar Vou pagar a fone de pagamento desse mês aqui Ah não, por favor, já tô no negativo aí Quer fazer isso comigo ainda? Num bote? Não Não tá negativo nunca Tudo bem Martina? Tudo bem, e você? Você tem viajado o mundo inteiro Você foi pra onde você foi recentemente? Argentina Argentina, Chile, Estados Unidos É tanto lugar que eu vou me perdendo E você agora, você tá com o projeto de um canal, é isso? Exatamente Conta pra gente, como é que é esse projeto do canal? Estamos gravando o meu canal no YouTube, vai ao ar, vai ser lançado mês que vem Quem sabe não vira TV? Olha! Olha! Tem algumas coisas que eu ainda não posso falar, mas com certeza as pessoas que ficarem ligadinhas vão gostar Porque a gente tá preparando um conteúdo bem diferente e o que eu posso garantir? Um conteúdo que as pessoas não imaginam que eu que vou fazer É mesmo? É, não tem nada a ver com esses brincos aqui Deve ser parecido Deve ser parecido É inusitado É inesperado com você Talvez, porque as pessoas têm uma visão sua Uma visão minha que não é tão assertiva Muito bem Martina Brandi, sempre um prazer ter a sua beleza aqui, sua simpatia Obrigada Espero que você traga bons fluidos, bons resultados Amém Para os nossos candidatos e vamos apresentar aí o seu parceiro de jogo agora Quero ver Ele, o deputado federal mais votado na história desse país Que eu tive o prazer de receber aqui, junho de 2016, aqui no Mega Senha Quando, ao lado do pai, ao lado do pai O pai anunciou a intenção de concorrer à presidência do Brasil Meu amigo Eduardo Bolsonaro Boa noite, Eduardo Boa noite, boa noite a todos da RedeTV Tudo bem? Tudo bem Mas quanta água Vamos botar a nossa cena aqui de 2016 Vocês que estão lá Vocês acreditam no Brasil? Eu acredito no Brasil, tanto é que eu tenho um plano para 2018 E entendo que esse plano seria uma missão Eu pretendo sair da zona de conforto, que é ser parlamentar Parlamentar Muito bom Ah, não vou negar isso daí Mas nós, eu penso em dar mais pela minha parte Não só quando eu era capitão do exército e agora como parlamentar Ser uma opção à direita a partir de 2018 Isso é histórico Histórico Foi realmente o primeiro programa no qual o seu pai disse que ele pretendia sair a candidato em 2018 Não é isso? Eu gosto, tá vendo? Não é verdade? E agora, quanta água passou por debaixo dessa ponte? O deputado mais votado da história do Brasil com 1.843.735 votos É 734, mas o meu E o seu pai, presidente do Brasil Um abraço aí ao nosso querido presidente Jair Bolsonaro Muito boa sorte, conduzindo o país Eu quero te fazer uma pergunta só, Eduardo Depois a gente continua no transcorrer do programa Mas eu quero fazer uma pergunta que eu acredito que o Brasil inteiro está sintonizado nesse momento Eduardo, por que nós devemos aprovar a reforma da Previdência? Conta pra mim Marcelo, é um tema que merece um debate amplo, mas de maneira assertiva Se nós não aprovarmos a reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar Quando vai pra uma situação similar aí a da Grécia ou da Argentina Onde o aposentado, ou mesmo as pessoas mais humildes que recebem um salário mínimo Quando chegarem no banco pra sacar o seu benefício, não vai ter sequer um salário mínimo Vai ter metade disso ou menos Então o Brasil, ele está à beira do precipício Se nós não aprovarmos Agora, se nós aprovarmos, ocorrerá o inverso A gente vai demonstrar força Vai ter uma enxurrada de investimentos no país Geração de empregos E certamente o Brasil vai viver um momento de muita prosperidade Está nas mãos do Congresso Nacional Olha, eu acabei de voltar dos Estados Unidos Posso garantir a vocês Tive várias reuniões lá Existem hoje, no presente momento, mais de 120 bilhões de dólares Só aqui no estado de São Paulo Mais de 20, segundo o governador João Doria Mais de 20 bilhões de dólares prontos pra entrar no Brasil Esperando... Dois Estados Unidos só Dois Estados Unidos só Fora a comunidade europeia, China e tantos outros países investidores Não é isso? Então, esse dinheiro entrando A gente acredita que propicie a geração de novos empregos A economia crescendo E o maior instrumento de distribuição de renda Jamais inventado É emprego bom e bem pago, não é? Com certeza Eduardo, e essa história aí que a oposição está dizendo Que quem é pobre vai perder? Não, negativo, Marcelo Essa é a reforma que mais pensa nos pobres Quem recebe um salário mínimo, por exemplo Que hoje em dia contribui com 8% do salário Vai contribuir com 7,5% Ou seja, vai dar um leve alívio pra essas pessoas Vai aliviar o cara Vai sobrar mais pra ele E além disso, Marcelo Quem tem 60 anos que hoje em dia não recebe nada Vai passar a receber 400 reais Se estiverem enquadrados naquela condição de miseráveis É o chamado BPC ou LOAS Então é uma reforma que realmente vem pra ajudar os mais necessitados Vai tirar de quem tem muito Exatamente E dá pra quem precisa Os políticos, por exemplo Políticos, alto escalão do poder judiciário Ministério Público Que são os maiores salários do funcionário de um público Vão contribuir com mais Por exemplo, a nossa alíquota de 11% Vai passar pra 22% Ok É uma reforma inédita, Marcelo Eu acho que quem critica Ou é falta de conhecimento Ou é porque realmente não está torcendo pelo Brasil É fake news Com certeza Pra você, minha amiga, meu amigo Evite o fake news Você está acabando de ouvir agora a verdade Se aprovar a previdência O Brasil vai pra frente Se não aprovar O Brasil quebra Quem é pobre vai ganhar Quem hoje em dia tem dinheiro Vai pagar mais Vai tirar de quem tem mais Pra dar pra quem tem menos Não acredite em fake news Pressione o seu deputado O seu senador Vamos fazer o Brasil voltar a crescer novamente Eduardo Bolsonaro, muito obrigado Pela sua participação Agora uma novidade Agora eu vou convidar você Você de casa pra jogar Comigo Daí da sua casa Faz o seguinte Pega o seu telefone celular Ou pede aí pro seu marido A sua mulher A sua mãe Ou quem tiver com você Seu filho e tal Ou seu papai e tal Pra gravar o seguinte Eu vou dar três dicas Três dicas Como se você estivesse aqui no palco Ok? E pra ver se você consegue acertar Qual é a palavra Mas você tem que gravar no celular Você tem que gravar no celular E aí você vai mandar pra nós Aqui nas nossas redes sociais Com o hashtag Você no Mega Senha Aí nós vamos escolher o melhor vídeo Que a gente receber O melhor não é aquela pessoa que acertar Pode ser que acertar também Mas é aquele que for mais legal Que for mais divertido Que for mais zoado Que for mais rápido A nossa produção vai escolher E nós vamos colocar você no ar E quem a gente escolher Nós vamos dar mil reais Pro telespectador que nos mandar um vídeo mais legal Mil reais Então valendo, hein? Valendo! Pega seu telefone Pega seu telefone Deixa gravando Vou começar, hein? Em três Dois Um Não, vamos fazer o seguinte Eu vou colocar um vídeo aí Pra você ver como funciona Roda aí Pega o telefone Começa a gravar Vou dar três Dois Um Posso? Ok, três dicas Dica número um Profissão Médico, médico Dica número dois Apaga Professor Professor Dica número três Fogo Bombeiro 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 Certeza Bombeiro 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 Agora é a sua vez Vamos lá Pega o seu telefone Segue sempre Você no Mega Senha Você vai ver o seu vídeo aqui Você no ar Vamos lá E eu vou dar mil reais Para o vídeo mais legal E agora Vamos parar aí Pera um pouquinho Você tá noiva há muito tempo Pouco tempo Eu estou noiva há três anos Três anos Você é bom de lábia Que nem o noivo da Martina Você é bom de papo Três anos Exatamente E ela tá aqui ou tá em casa Tá aqui Deixa eu ver se eu guardo a noiva Deixa eu ver se eu aprovo a noiva Como é que ela chama Thaís É Thaís Cadê a Thaís Aprovei Olha que sorriso Que linda Thaís Obrigada Thaís Três anos é? Três anos Tá me enrolando E agora se ele ganhar Mãe dinheiro Ele vai casar mesmo? Vai Vai sim Você tem certeza Não vai ganhar Mãe dinheiro Vai fugir com outra? Espero que não Vou ficar ali fora esperando Tá muito bem E você é bancário Isso, exatamente Vocês não tem filhos Vocês se conheceram Estão namorando Pretendem casar Eu tenho uma filha Ah, você tem filha já Eu tenho uma filha já de 11 anos Certo Nós estamos juntos há 5 anos Na realidade Temos o casamento marcado já Pra esse ano Opa E... Enfim, esses são O plano se a gente conseguir Ganhar Um milhão Seria muito Dar uma casa legal Pra minha mãe Investir muito Nos estudos da minha filha E... E a gente poder Curtir nossa vida E ter Enfim Nossa carreira Bom, então olha Pelo menos você ganhar um milhão Além de tudo isso Você é casado E convida pra festa Tá bom? Muito boa sorte pra você Começa a jogar agora Com a Miss Brasil Martina Branche Uma das mulheres Mais lindas do Brasil E boa Boa Mega cenhista Boa E do outro lado Vamos receber a segunda participante Dessa noite Ela é a Daiane Gonçalves Boa noite, Daiane Boa noite, Martina Muito simpática Sorriso muito bonito Bem-vinda Tudo bem? Tudo bem e você? Me conta de você Bom, eu sou casada Com o Jefferson Há quatro anos Tenho três filhos Sou formada em administração Era da área E sou professora de inglês também Mas atualmente Eu dei uma pausa Na carreira pra cuidar dos bebês Então hoje eu sou mãe Doze bebês? Doze bebês Quantos bebês? Dois É uma fábrica Mas nascendo juntos Quase isso São gêmeos Não, na verdade Foram duas gestações seguidas Enfim, por complicações Você descansou e blum De novo Quase isso Entendi Quantos anos eles têm? Eu tenho três filhos Mas o mais velho tem dez anos Dez Aí tem o neném de um ano e seis meses Um e seis E o Benjamim, casulinha de quatro meses Dez, um e seis e quatro meses Exatamente E tá com essa cara boa Obrigada Tô tentando Tá bom E o teu marido tá aqui ou tá em casa? O meu marido não pôde vir Mas eu tô muito bem acompanhada Você tá com quem aqui? Minha cunhada, Débora A cunhada Débora Boa noite, cunhada Débora Tudo bem, Débora? Boa noite, Marcelo Você então é irmã do esposo, é isso? Sou irmã E você ajuda a tomar conta dos bebês ou não? Muito Na hora que eles começam a chorar, você se manda? Com certeza Tá bom Então fala alguma coisa pra sua cunhada O prêmio é seu Esse é um bom incentivo mesmo, hein? Com certeza É seu, você entendeu? Não é nada do irmão dela É nosso É nossa E se você ganha dinheiro, quer fazer o quê? Marcelo, quando a gente tem família, acabam sendo uns objetivos mais específicos, né? Então eu pretendo oferecer uma melhora de vida pra minha família A gente tem umas dívidas hoje Precisamos de uma reforma na nossa casa também, né? E se eu puder, se eu conseguir, eu quero pagar uma cirurgia pra minha mãe Que precisa há bastante tempo já E tá no topo da minha lista aí de prioridade Olha, desse já desejo boa sorte pra sua mãe, evidentemente, né? Obrigada E pra você também Tomara que você consiga se dar bem Vou sim, obrigada Começando, então A primeira eliminatória dessa noite Tiago e Daiane, os dois são muito simpáticos Têm objetivos maravilhosos Desejo boa sorte pra ambos Mas só um de vocês vai jogar dinheiro conosco E pode sair daqui milionário Nós vamos jogar uma eliminatória E ao final Um de vocês vai ter mais pontos que o outro A grande malandragem O grande conselho dessa fase É o seguinte O tempo é muito curtinho Quando você tá dando dica Você percebe que o seu companheiro empacou Não insista Pula, vai pra próxima Se não tem pão embora, você não faz ponto Alguma dúvida? Não, não Martina, como você já começou várias vezes aqui Eu vou começar com você novamente Perfeito Martina Blanche dá as dicas E o Tiago tenta adivinhar 30 segundos no relógio Começando o jogo Corpo? Mão Estrutura Esqueleto Quase Ossos Singular Osso Ela é muito boa Hospital Médico Cuidado Enfermeiro Com Paciente A Pula Pula Ganha Ganha Feminino Perda Boa Ossos Esqueleto Vitamina Barbaridade, Martina Bom pra caramba Dois pontos Parabéns Agora, Eduardo Olha aí, Eduardo Eduardo Põe a Martina aí do lado O Eduardo Bolsonaro Banda e a Daiane Tenta adivinhar 30 segundos Palada Adela Valendo Fraco Forte Pula Homem Mulher Pula Vitamina Suplemento Pula Antes Depois Repete Durante Complemento Vitamina Pula, pula Enfraquece Fortalece Boa Dois pontos Ai Pula A outra palavra Ele falou Repete Era suplemento Que você tinha acabado de falar Eu pensei que ele te dava Palavra Repete Antes Falou Dois pontos Pra Daiane Dois pro Tiago Os dois são boas Eduardo Bolsonaro É bom Martina Branche É boa No sentido Mega Sextro Combinete Da palavra Bom E agora Queimando É o Tiago Tiago 30 segundos Pode mandar Time Grêmio Aplaudi Torcida Excelente Futebol Brasil Mão Boleiro Esporte Futebol Mão Vôlei Boa Banheiro Público Água Torneira Quente Chuveiro Boa Carnívoro Carnívoro Vegetariano Cinco pontos Para o Tiago Dois Para a Daiane Daiane Você manda agora 30 segundos Tiago É bom de mandar dica Vamos ver você agora Boa sorte Palavra na tela Valendo Você manda Sim Celular Telefone Capinha Case Protetora Pula Pula Aceso Apagado Boa Pinga Cachaça Boa Automóvel Carro Sinal Semáforo Sonoro Buzina Boa Casa Residência Imensa Mansão É a da Martina Celular Capinha Tela Tela Protege Película Seis pontos Para a Daiane Cinco pontos Para o Tiago Agora todo mundo Toca em lugar A Martina Vai jogar com a Daiane O Eduardo Bolsonaro Vai jogar Com o Tiago Jogo Competitivíssimo Eduardo Você manda agora E o Tiago Tenta deviar O deputado Eduardo Bolsonaro Jogando aqui No Mega Cinha Deputado Mais votado Da história Do Brasil Um milhão E oitocentos E chubo Mil votos Trinta segundos Eduardo Você manda O Tiago Tá um pontinho Só atrás Palavra na tela Valendo Suave Tranquilo Pula Chão Céu Casa Teto Boa Pula Feijão Arroz Arroz Boa Pula 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 Vegetal Alface Árvore Desculpa Ô Eduardo Você não gosta da Pepe e Neném não hein Eu pensei em Pepe No surfista Pepe No surfista também né Eu pensei na Pepe e Neném Que já vinha daqui né Sete pontos Para o Tiago Martina Valente Você manda agora Trinta segundos Palavra na tela Valendo Queijo Costarela Outro Prato Pula Pula Sado Desculpa Eu não entendi Sado Masoquista? Boa Unha Esmalte Boa Juntar Espalhar Outro Separar Pula Queijo Bri Sanduíche Dentro Era presunto Não saiu de jeito nenhum De jeito nenhum Oito Para Daiane Sete Para o Tiago Continua cabeça a cabeça Tiago Você vai jogar agora Você está com sete Se você por exemplo For muito bem Você fizer cinco Sete Oito Nove Dez Onze Doze Ela tem que fazer Oito Nove Dez Onze Doze Quatro Para empatar Cinco Para ganhar Você manda E o Eduardo Bolsonaro Tenta adivinhar Trinta segundos Palavra Na tela Valendo Cartola Chapéu Homem Boné Puxa Pula Tinha tanta dica Cachorro Gato Boa Polícia Bandido Militar PM Pula Prata Ouro Boa Cerveja Vinho Recipiente Copo Outro Caneca Garrafa O outro Rapaz Olha o que você Mágico Mandrake Truque Cartola Truque Uma cartola Pode ser até uma cartola Era mágico Mágico Não Mas pô Truque Mandrake Pô Mágico Nove pontos Para o Thiago Oito Para a Daiane Olha a situação Palavra Palavra na tela Palavra na tela Valendo Ouro Prata Escondido Não, 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 não Levantou Sentou Oposto Levantar Chão Sentar Pula Buraco Poço Bicho Tatu Empatou 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 Pula 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 Levantou Sentou Agachou Ai Fala Pula Não fez Não fez Inacreditável Programa ganho O jogo ganho Não fez Nove pontos Para a Daiane Nove pontos Para o Thiago Agora Agora O que acontece Agora Ninguém gosta Mata Mata Agora Todo mundo Fica com a mesma chance Você estava com o jogo ganho Ganho Essa do tesouro Eu vou te dizer Que marcada Eu vou dar uma palavra Uma palavra Tá bom Nós fizemos um sorteio Antes do programa Para saber sempre Quem é o primeiro Não é quem ganhou Quem é o primeiro que começa Começa com O Thiago Ok Palavra vai aparecer No seu computador Você vai dar Uma dica Uma dica só O Eduardo tem Dez segundos Para adivinhar Tranquilo Não matou A mesma palavra Aparece lá Ela dá uma dica A Martina também Dez segundos Não matou Volta aqui Ping pong Aquele que primeiro Matar Não Só os participantes Dão dica Só os famosos Tentam adivinhar Tranquilo O que primeiro matar O participante ganhou Podemos? Podemos Vamos ver qual é a palavra Dez segundos O relógio Palavra na tela Valendo Teto Chão Iluminar Lustre É acertou É acertou Na primeira Eu teria Tiago Falado Luminária Verdade Luminária Candelabro É lustre Competitivíssimo O jogo dessa noite Verdade A Dayane Vai pro dinheiro Tiago Muito obrigado Pela participação Parabéns Você deu raça Jogou muito bem Parabéns aos dois famosos O deputado Eduardo Bolsonaro E a Martina Jogaram os dois Sensacionalmente bem Agora Vão ver Quanto dinheiro A Dayane Vai ganhar Roda aí a ficha dela E o nome dela É Dayane Gonçalves Idade 28 anos Propição Dona de casa Se ganhar dinheiro O seu sonho É pagar suas dívidas Reformar Sua casa E pagar A cirurgia Da mãe E para acompanhá-la Está aqui a Débora A cunhada Chegou a hora Do seu momento de glória Débora Tudo bem? Tudo Ótimo Débora Você é Irmã Do marido dela Não é? Isso Como é o nome do seu irmão? Jefferson É o Jefferson Isso Bom, em primeiro lugar Ele está nos assistindo Agora já chegou em casa Manda um abraço Já Um beijo meu irmão Você tem agora A oportunidade De dar bons conselhos Para a Dayane Eu quero que ela seja coerente Certo Coerente E bem objetiva Objetiva E que tenha muito boa sorte Amém Coerente e objetiva Isso É um bom conselho Eu não entendi nada Rápida Mas eu acredito que tenha certo Tá bom Boa sorte E você está jogando com a Miss Brasil Lindíssima Martina Brandt E aqui E aqui eu tenho Vamos abrir no nosso cofre E aqui nós temos Um milhão de reais Um milhão de reais Nós vamos começar com cinco mil reais Cinco mil reais Eu vou dar para vocês Eu vou dar para vocês dez chances Certo Vocês tem que acertar cinco palavrinhas Você só vai mandar as dicas Martina, você só vai tentar adivinhar Não troca mais Vocês tem três vezes mais tempo que é na etapa anterior Agora vocês tem um minuto e meio E você pode dar três dicas para cada palavra Tá bom? Tá bom Vamos jogar? Vamos sim Vamos trocar de lugar Começando a primeira fase do dinheiro Valendo cinco mil reais Débora, pega o cincão aí Pega o cincão aí Pega o cincão Agora uma novidade Agora eu vou convidar você Você de casa para jogar comigo daí da sua casa Faz o seguinte Pega o seu telefone celular Ou pede aí para o seu marido A sua mulher A sua mãe Ou quem tiver com você Seu filho e tal Ou seu papai e tal Para gravar o seguinte Eu vou dar três dicas Três dicas Como se você estivesse aqui no palco, ok? E para ver se você consegue acertar Qual é a palavra Mas você tem que gravar no celular Você tem que gravar no celular E aí você vai mandar para nós Aqui nas nossas redes sociais Com o hashtag Você no Mega Senha Aí nós vamos escolher o melhor vídeo Que a gente receber O melhor não é aquela pessoa que acertar Pode ser que acertar também Mas é aquele que for mais legal Que for mais divertido Que for mais zoado Que for mais rápido A nossa produção vai escolher E nós vamos colocar você no ar E quem a gente escolher Nós vamos dar mil reais Do telespectador que nos mandar um vídeo mais legal Mil reais Então valendo, hein? Valendo Pega seu telefone Pega seu telefone Deixa gravando Vou começar, hein? Em 3, 2, 1 Dica número 1 Rosca Dica número 2 Buraco Dica número 3 Gira Qual é a palavra? Pode responder Grave, manda para a gente Posta no Facebook, no Instagram Estou colocando aqui Também no Twitter Não se esquece de usar a hashtag sempre Você no Mega Senha Você vai ver o seu vídeo aqui Você no ar Vamos lá E eu vou dar mil reais Para o vídeo mais legal Bom, Martina Brante Miss Brasil Você está preparada? Muitíssimo Podemos começar? Agora Débora, mostra os 5 mil reais Eu vou falar um minuto e meio no relógio Você vai falar valendo, tá bom? Um minuto e meio no relógio Valendo Valendo Unha Esmalte Diminuir Lixar Objeto Lixa Boa Inverno Verão Boa Animal Macaco Oceano Baleia Opa Freezer Geladeira Bebida Bula Cubos Gelo Boa Falta uma só Acessório Brinco Feminino Ela é médium Ela Além Além de inteligente Ela Dá uma mão aqui Dá uma mão aqui É médium Ela adivinha as coisas Ganhou 5 mil reais Barbaridade Agora 10 mil reais Mas Mas Eu não iria Eu não iria Eu não iria Mas agora Você tem só 9 palavras Vocês podem errar ou pular só 4 Mas se você escorregar Você perde a totalidade Débora Mostra o 5 Você perde aquele 5 e ganhou Certo Para ou continua Eu vou continuar Vai continuar Com certeza Débora Pega mais 10 mil aqui Débora Pega mais da Débora Na minha caça Pega mais 10 mil Um minuto e meio No relógio Por 10 mil reais Agora pode errar ou pular 4 Tem que sempre acertar 5 Palavra na tela Valendo Pé Unha Fedor Chulã Guardar Armário Roupa Quarto Abrir Pula Era gaveta Fruto Fruto Morango Marinho Pula Pula Era camarão Frear Carro Oposto Parar Outro Pula É frear oposto a acelerar Céu Mar Diabo Inferno Boa Banho Quente Sair Chuveiro Atualhado Hobby Vestir Ela sai nula Robão Animal Macaco Listrado Zebra Acertou Faltam duas só Oitava Nona Boa Faltou uma só Comer Dormir Utensílio Garço Ganhou 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 10 mil reais 10 mil reais Eu pensei que não ia Eu pensei que não ia Ganhou 10 mil reais Na ponta do garfo Olha pra sua câmera lá É Jefferson O nome do marido Fala Jefferson Jefferson Eu Eu Marcelo Daí ele Já Já Faturei Faturei Olha lá na mão da Débora Olha lá Câmera Dá lá Olha lá 10 mil Ela tá mostrando 10 mil reais 10 mil reais Ó Só pra você Só pra você Ó Cheiroso 25 mil reais Pode pegar a Débora 25 mil Pega aí Débora Ê Um minuto e meio No relógio Agora mais difícil Agora só três Vocês gastaram todas aqui Hein Atenção Vocês gastaram todas aqui Você deu umas dicas Que você não deixou A vida fácil Pra Martina não Certo Calma Vinte e cinco Não é vinte e cinco reais Não Vinte e cinco Mostra aí Débora Mostra aí Vinte e cinco mil reais Mil reais Tá bom? Tá bom Martina tá com você Palavra na tela Daiane pode mandar Valendo Planta Flor Raiz Árvore Pula 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 Fácil Não Por quê? Qualidade Defeito Outro Pula Novo Velho Passado Antigo Boa E agora? Pula o que não tem que pular E agora? Calma Calma Coxa Rrrr Puxa Rrrr Jogar qualquer coisa Rrrr Mar Costa Você pulou dedal Costurar mãos, ponta, usa dedal O meu avô era o faiate, usava dedal A Dayane sai daqui com um bom dinheiro 10 mil reais, parabéns E vamos colocar mais dois novos participantes no palco novamente Você não está no palco aqui Se você estivesse no palco aqui Aliás, você quer participar do nosso programa? Você entra nessa trapizomba aqui que eu estou botando aqui embaixo Eu não sei como funciona Mais de 300 mil pessoas se inscreveram na semana passada Muito obrigado a você, meu telespectador e minha telespectadora amiga E na semana seguinte você pode estar aqui E vamos agora voltar ao nosso palco, ao nosso jogo Martina Brandt, Miss Brasil Martina, você achou difícil ou achou fácil? Eu achei fácil, eu acho que o que complica mesmo é a questão das dicas Porque às vezes a pessoa se preocupa em dar tanto uma dica tão assertiva E acaba perdendo muito tempo Mas eu achei fácil Tá bom E do outro lado, o deputado federal mais votado na história do Brasil Volta ao palco Eduardo Bolsonaro Eduardo, até agora está fácil ou está difícil? Está legal, está divertido, está razoável Mas às vezes vieram umas palavrinhas ali complicadas Meio pegadinha Bambu, pepê O pepê, o pepê você achou que era o pepê surfista É o pepê surfista E eu era o pepê, a pepê e neném É Você vê o conceito, você vai para o surf e eu vou para o... O que é as canto? Pagode? É pagode que elas cantam? Não é samba? O que é as canto? Funk? Funk É funk? Ele é surfista e eu sou funkeiro, está vendo? Olha a diferença Eduardo Eu não posso deixar, você está aqui O Eduardo fazendo um trabalho na Câmara Federal agora O deputado mais votado na história do Brasil Com 1 milhão e 800 e tantos mil votos Vou fazer uma pergunta, outra pergunta para você O que você diria O que você diz para o nosso público Quando a gente lê na imprensa A gente lê na imprensa A respeito da reforma da Previdência Uma notícia falsa Pessoas que jogam coisas na internet Os famosos fake news Não é isso? O que você diria para o público Para os milhões de pessoas que estão nos assistindo As pessoas que leem na internet Principalmente, né? Porque ainda, agora está começando uma campanha boa também Esclarecedora em televisão Inclusive aqui na RTV com nossos apresentadores Mas o que você diz para a pessoa que está lá No WhatsApp ou no Instagram e tal E recebe uma informação dizendo que essa reforma é ruim Como é que a pessoa deve reagir a esse fake news? Independente da informação, Marcelo A gente tem que checar a fonte De onde é que está vindo essa informação E não uma oportunidade dessa de fake news A melhor coisa a fazer é desbancar Desmascarar essa fake news Que quando você faz isso, esse órgão de imprensa Ou essa pessoa, né? Que tem muito no Twitter, na internet Ela perde o crédito Então quando você desmascara, você mostra a verdade Você tira o crédito de quem espalha fake news E a verdade é uma só Se essa nova Previdência não for aprovada O Brasil vai quebrar, Marcelo Essa é a verdade Sim, com certeza O resto é fake news Eduardo Bolsonaro, muito obrigado pela sua participação Continuando agora, vamos apresentar O terceiro participante dessa noite É o Ju Carli É isso? Ju Carli Barbosa Júnior Ju Carli Barbosa Júnior Nome de Locutor de Rádio Fera Imagina Fala assim Atenção Brasil Começando o programa Ju Carli Barbosa Júnior Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos Atenção Brasil Começando em Rede Nacional O programa Ju Carli Barbosa Júnior Vai Eu queria apresentar? É, rapaz, vai Ah, certo Meu nome é Ju Carli Não Eu tô aqui de dar uma oportunidade Pra você trabalhar em televisão, pomba Boa noite, Brasil Vai Ânimo, vai Boa noite, Brasil Começando em Rede Nacional O programa Ju Carli Barbosa Júnior Boa noite, Brasil Agora todos vão assistir o programa Ju Carli Barbosa Júnior Direto da Rede Júnior Vamos começar por outra Você veio pra cá Ju Carli, boa noite, Ju Carli Muito obrigado pela participação Boa noite, Marcelo Eu gostaria, eu e os nossos telespectadores Gostaríamos de saber um pouco de você Qual é a sua profissão Se você é casado, solteiro Como é que é a sua família E se você ganhar muito dinheiro O que você gostaria de fazer? Tenho 47 anos Sou casado Tenho um filho de 6 anos Sou natural da cidade de São Gabriel da Palha Do Estado de Espírito Santo Estado de Espírito Santo Um abraço aí pra todos os nossos telespectadores capixabas Atualmente resido na cidade de Caraguatatuba No litoral norte de São Paulo Muito bem E trabalho numa marina Na área administrativa No setor de contas a receber A marina fica na cidade de São Sebastião Uma cidade vizinha a Caraguatatuba Muito bem Foi o nosso querido litoral norte de São Paulo Desejando aí principalmente Principalmente Que os prefeitos aí da região Uma das regiões mais lindas do Brasil Eles se empenhem na questão da segurança E do saneamento básico Pra não deixar o nosso litoral aí poluído Que isso é realmente uma tragédia Que pode acontecer Numa das paraísos do Brasil E caso eu obtenha êxito financeiro no programa Eu pretendo investir em melhorias No tratamento do meu filho Que ele teve um distúrbio cerebral Certo Falta de oxigênio no momento do parto E se eu obter êxito no programa Pretendo investir nas melhorias Nesse tratamento dele E ele tem quantos anos o seu filho? Seis anos Seis anos E como é que chama? Enzo É o Enzo Então toda boa sorte no mundo pro Enzo E pro papai aí que tá tentando Começando a jogar com a Martina Brant Sensacional Mega cenhista Obrigado E vamos apresentar A quarta candidata dessa noite A segunda desse round É a Andresa Rubatino Boa noite Andresa Boa noite Muito simpática Sorriso muito bonito Conta pra gente de você Eu tenho 41 anos Sou mineira Sou de Conselheiro Lafayette Tenho gêmeas com 23 anos Sou casada com o Nelson Com o Nelson Isso Que tá aqui com a gente Tá aqui o Nelson Cadê o Nelson? Cadê o Nelson? Olha a cara do Nelson É o... Impressionante É a cara daquele... Como é que é o... É o Javier Bardem É o Javier Bardem brasileiro É um galão, Nelson Obrigada Espetáculo É... Se hoje eu tô aqui também é graças a ele Eu tenho que agradecer sim Por quê? Porque foi ele que me apresentou o programa É mesmo? É a ideia dele? Desde que não foi Ah, peraí Nelson, a culpa é tua? Você que vai jogar então Se eu conseguir chegar, tá? No um milhão Eu pretendo ajudar minha filha Que faz faculdade de psicologia em Minas Certo Eu quero pagar minhas dívidas E comprar uma casa pra gente aqui em São Paulo Muito bem, muito boa sorte Porque daqui eu não saio mais Muito boa sorte pra você E você vai começar a jogar com o deputado federal mais votado da história do Brasil Eduardo Bolsonaro Todos preparados? Começando a segunda rodada eliminatória desta noite É o seguinte Infelizmente um de vocês dois vai sair daqui sem nada Vai sair aquele que for menos calmo Essa rodada aqui é power É só 30 segundinhos É muito rápido Nessa rodada Se você pular a palavra não acontece nada Então se você perceber Que a palavra é complicada Pula vai pra próxima Tá claro? Fazendo isso Vocês vão conseguir bem Boa sorte Que vença o melhor 30 segundos do relógio Começando a eliminatória Martina Abrante A Miss Brasil Manda E o Jutali Tenta de unir Martina, boa sorte Valendo Alto Baixo Proteger É... Pula 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 Mal Bom Boa Corpo Humano Partículas Célula Singular Ele falou, ele falou Acelerado Hum, essa é duas Parado Corpo Coração Próximo Pula Ataque Defesa Ataque e defesa Era fácil Dois pontos para o Jucarni Agora quem manda é o Eduardo Bolsonaro e a Andresa tenta adivinhar 30 segundos Manda-no Pula Creme Creme Pele Preso Solto Quase Cadeia Lula Presa Lula Você tem Pássaro Pássaro Voa Pula Defende Pula Pula Remédio Comprimido Outro Se ela fosse Jucarni Você manda agora 30 segundos Palavra da tela Valendo Pula Pula Fedido Cheiroso Boa Automóvel Carro Frente Para-choque Abre Capô Boa Desculpa Desculpa deputado Mas não vai dar Meu avô Meu avô dizia que tem duas coisas que derrubam o homem na vida É cavalo lento e mulher rápida Quem vai ser rápida? Marco Certo Que foco Jucarni Eduardo Agora Andresa manda E você tenta adivinhar 30 segundos Palavra na tela Andresa capricha agora Valendo Calça Bermuda Bermuda Chinelo Mulher Saia Boa Resposta Pergunta Boa Comida Prato Verde Vegetal Folha Alface Outro Pula Pula Antes Depois Boa Feijoada Verde Vamos lá Folha Alface Feijoada Arroz Cortadinha Feijoada Cortadinha Folha Couve Couve Era Couve Eu podia ter falado É uma folha É um vegetal É um vegetal Quarto posto Brindes a sete pontos Para o Jucarni Agora troca todo mundo de lugar Vou deixar menina com menina Menino com menino Boa Boa A Martina Brandi vai jogar com a Andresa E o Eduardo Bolsonaro vai jogar com o Jucarni Obrigada 30 segundos do relógio Eduardo você manda agora palavra na tela valendo Vinho Vinho Uva Abertura Rolha Boa Pouco Muito Boa Estado Paraná Sul Santa Catarina Amplo Pula Pula Abrir Fechar Boa Mosquito Tem Saindo Pernilongo Pula Estados Região É complicada a palavra O repelente eu teria falado Repelente eu teria falado Mosquito Afasta Afasta né Repelente talvez Mas é complicado talvez 10 pontos para o Jucarni 4 para a Andresa Martina Brandi 30 segundos Palavra Na tela é contigo Valendo Ensinar Educar Outro Estudar Pula Pula Namorando Namorar Alguém Junto Junto Separado Maxilar Boca Abaixo Queixo Boa Ai 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 A Juan era Dom Dom Juan Depois que eu passei eu lembrei Dom Juan É aquele seu amigo lá É Dom Juan 5 pontos para a Andresa 10 pontos para o Jucarni Mas é o seguinte Situação Difícil Difícil Sim Mas ainda tem jeito Você está com 5 Se você fizer 5 Você fica com 10 O Jucarni está com 10 Segue o jogo Se ele for mal Como aconteceu na rodada anterior Nós vamos para o mata-bata E você pode vir ao jogo A sua única chance É fazer 5 pontos Se você não fizer 5 pontos Quem ganhou É o Jucarni Podemos? Podemos 30 segundos no relógio A Andresa vai mandar as dicas A Martina vai tentar adivinhar Nas mãos da Miss Brasil Martina Brande E seus brincos Está O destino Eu vou usar uns brincos Desse pendurado em mim Se eu fico mais inteligente Está o destino Da jovem Andresa Palavra na tela Valendo Avião Nave Aeroporto Aerop... Ai, não dá Pula Não Sexo Homem Preservativo Camisinha Boa Prato Copo Colocar Mesa Boa Carnaval Festa Cidade Rio de Janeiro Outro Bahia Salvador Ah Mas você vem falar Bahia Você vai ver Carnaval Foi lá longe 7 pontos para a Andresa 10 pontos para o Jucarni Andresa, muito obrigado Pela sua participação Não deu Quem ganhou Foi o nosso locutor Jucarni Carnaval 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 O Jucarni vai jogar agora com Eduardo Bolsonaro E pode ganhar 5, 10, 25, 50, 100 ou até 1 milhão de reais Roda a ficha aí, vamos ver E o nome dele é Jucarni Barbosa Idade, 47 anos Profissão, assistente, administrativo Se ganhar dinheiro, seu sonho é investir no tratamento de seu filho Boa sorte para o seu filho Enzo Que dê certo Vai jogar agora com o nosso deputado federal mais votado na história do Brasil Filho do presidente do Brasil, Eduardo Bolsonaro Eu estou parecendo aqueles caras que apresentam M.M.A. né Que esse cara que é agora Agora vem Eduardo Bolsonaro Ok Agora Presta atenção Você veio aqui com quem? Sozinho ou acompanhado? Vim com o meu cunhado Seu cunhado? Isso Irmão da sua esposa? Exatamente Como é que ele chama? Mateus É o Mateus? Cadê o Mateus? Boa noite, Mateus Boa noite Bom, você é irmão da mulher dele? Sou A mulher dele é novinho, então? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos? Você que está... Mas ele é um cara sexy, viu? Olha o penteado dele Não, aí... Está na última moda isso aí É muita testosterona, né Eduardo? É dos caras que elas gostam mais Somos, nós somos É uma coisa... É a última moda É claro É a última moda A namisa aqui que estava aqui no palco Ela falou pra mim Nossa, mas o penteado do Jucarmi Que coisa charmosa mesmo Dá trabalho nenhum Bom, você jogando com o nosso deputado Eduardo Bolsonaro Estará concorrendo a 5 mil, 10 mil, 25 mil, 50 mil, 100 mil Ou até aqui Vamos abrir o nosso cofre A 1 milhão de reais Ó Não é cenográfico, não São notas mesmo Eu começo com 5 mil reais Não é pouco dinheiro, não Tudo que vocês têm que fazer É acertar 5 Você só vai dar dica O deputado Eduardo Bolsonaro Só vai tentar adivinhar Essa fase é mais fácil O tempo é 3 vezes mais 1 minuto e meio no relógio Tranquilo Acertou 5, ganhou dinheiro Acertou mais 5, ganhou mais dinheiro E mais Eu começo dando 10 chances 10 dicas Ou seja, vocês têm que acertar 5 Vocês podem errar ou pular 5 Ok? Ok Para cada palavra Você além de tudo pode dar 3 dicas 3 chances Que nem eu brincando com você de casa Eu dou 3, não se esquece Não se esquece Vai gravando Daqui a pouco eu vou brincar com você de novo E as dicas te levam uma historinha Assim pra você tentar acertar a palavra Tá claro, Jucarini? Claríssimo Podemos começar? Com certeza Podem trocar de lugar Começando o dinheiro Segunda fase do dinheiro dessa noite Vamos ver quanta grana o Jucarini vai ganhar Se você por acaso Se você por acaso Se você por acaso Perdeu o nosso programa Se você perder qualquer programa da RedeTV Você sabe que você pode assistir qualquer programa nosso no YouTube Nós somos quase 10 milhões de pessoas Já batemos 600 milhões de views mensais E agora nós temos uma novidade Nós estamos sempre inovando Para oferecer mais coisa legal para você Tanto aqui na TV Como na internet Agora nós temos uma novidade fantástica Que é o canal Topzera Topzera Sertanejo Olha Se você conhece, por exemplo, o Kondzilla Que é um canal só de funk O Topzera Sertanejo Tem os melhores e maiores artistas sertanejos do Brasil Blu e Marrone Lucas Lucco Fernando Sorocaba Muitos independentes Novos talentos Você pega Põe lá o seu telefone Seu laptop Seu tablet Liga a caixa acústica E roda o playlist Roda a festa na sua casa Topzera Sertanejo Para você Olha aí De caça E agora vamos começar a jogar o dinheiro Um minuto e meio no relógio Por 5 mil reais Palavra na tela Valendo Laranja Azul Beber Rosa Pula Era beber Mulher Homem Não, rapaz Lê direito Matrimônio Casamentos Quase Noiva Calma Transporte Transporte Ônibus Boa Igreja Padre Bate Pastor Badalo 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 Sino Boa Verdura Legumes Bruxa Abóbora Abóbora Boa Fácil Moto Motocicleta Proteção Capacete Boa Volta uma só Segunda Terceira Quase Primeira Antes Quarta Digestão Carro Esôfago Boca Pula Pequeno Grande Ele ganhou Barbaridade Meu amigo Calma Ele ganhou Cinco mil reais Vem cá Mateus Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Vem cá Vamos lá Vamos falar com ele Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Chegou a desse cara? Fala também Tu irmã Então fala Olha na cara dele Não Fica aqui em frente Assim Fala assim Fala assim Calma Calma Tô calmo Fala assim Mais calma Calma e foco Calma e foco Meu amigo A palavra era O que? So Solteira Era solteira Casada Era casada Era casada Solteira Solteira Casada Tu vai pra matrimônio Matrimônio Ia falar eu Depois de três divórcios Ia falar desgraça Tragédia Vai lá Mateus Vai lá Mateus Ele ganhou Ganhou cinco mil reais Para ou continua? Continuo Por dez mil reais Vamos lá Dobrou o cacipe Dez mil reais Você dá as dicas Do deputado federal Eduardo Bolsonaro Tenta adiviar Com muita calma Um minuto e meio No relógio Calma Olha pra mim Fala assim Tô calmo Estou calmo Ok Palavra Pô a cara De Eduardo Palavra Na tela Valendo Camisa Blusa Pernas Bermuda Outro Calça Boa Acender Apagar Cera Vela Boa Focou Agora o cara focou Óculos Não, não É, é Vai Pulou Deixa Depressa Devagar Boa Ave Pássaro Leve Pardal Não Voar Não Gaivota Cal É, carnaval Samba Boa Volta uma só Baixo Out E ganhou E ganhou E ganhou 10 mil Reais São Seus A cada etapa A cada etapa Quando o candidato Vai pra mais dinheiro Vai pra mais dinheiro E pode perder o que ganhou Mas 10 mil reais Ele não perde mais É o nível de segurança Ele já sai daqui do programa Não importa o que acontecer Ele já tem 10 mil reais Garantidos Pra operação Do filho dele Parabéns Obrigado Próxima etapa Próxima etapa 25 mil reais Agora vai ficando mais difícil Agora são 8 palavras Podem errar ou pular 3 Com muita calma nessa hora 1 minuto e meio no relógio Por 25 mil reais Palavra Na tela Valendo É, praia Sol Biquíni Sunga Boa Ih, essa aqui Pula Pula Ali Lá Outro Aqui Boa Fácil Matéria Escola Português Matemática Boa Faltam duas só Janeiro Fevereiro Boa Loira Morena É, ganhou 25 mil Mil Reais Parabéns 25 mil Aonde vai sair Próxima etapa Próxima etapa Próxima etapa Agora 50 mil Reais 50 mil Reais 1 minuto e meio no relógio Vai ficando mais difícil Agora ele pode errar ou pular só duas Esse cunhado aqui tá nervoso Vem cá Vem cá, Matheus 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 25 mil Mas o que 25 mil? Ele tá com 25, isso é o dobro 50 50 mil reais Agora deixa eu explicar como é que funciona Deixa eu explicar como é que funciona Ele ganhou 5 mil, ele tinha que acertar 5 palavras Eu dei 10 palavras, ele podia errar ou pular 5 Aí ele foi pra 10 mil reais, dobrou o capital Tem que acertar sempre 5 palavras Eduardo matou no peito Pude errar ou pular 4 Aí ele foi pra 25 mil reais Eduardo também matou no peito, acertou a 5 Mas aí só tinha 3 chances extras Agora com 50 mil, 50 mil O Eduardo Bolsonaro, ele tem que acertar 5 palavras sempre E ele tem só 2 chances de erro Tá fácil ou tá difícil? Não tá fácil Não tá fácil? Difícil ou não tá, mas não tá fácil Não Então eu vou dar 30 segundos pra você falar sem o microfone Com o seu cunhado 30 segundos no relógio Bora Eu não queria estar nos pés do deputado federal Eduardo Bolsonaro Eduardo, que tensão, hein? Rapaz aí tem um filho, ele quer fazer uma operação, o filho dele Já ajudamos bem A causa é nobre Já ajudamos bem 25, não é 25? E a segurança, ele sai daqui com 25 ou se ele tem tempo? Se ele parar Se ele parar, se ele parar, ele sai com 25 Se ele continuar e se der bem, ele vai pra cena Eu falei pra você falar com ele, não precisa de erro Se ele parar, ele sai com 25 Se ele continuar e se der bem, ele vai pra 50 mil Se ele considerar fácil continuar, se der mal Ele perde os 25, ele volta pra 10 Nas mãos só do Jucarlin Está a decisão Porque todo mundo sabe Aonde aperta o seu sapato Não sou eu Não é o deputado Eduardo Bolsonaro Tá mandando muito bem Não é o cunhado Matheus Essa história de cunhados Que se cunhado fosse bom, não começava de um jeito difícil Só quem sabe É o Jucarlin Eu vou aproveitar Vou jogar uma palavra com você agora Vamos lá Quer jogar comigo? Enquanto eles estão se preparando Quer jogar comigo? Vamos lá Vamos lá Mais uma vez Vou dar um tempinho pra você pegar o telefone Alguém pegar o telefone e gravar, tá? O vídeo mais legal, você já sabe Você manda aqui Tô colocando todas as nossas redes sociais aqui O hashtag Você no Mega Senha E a gente vai pegar uns vídeos Vai assistir os vídeos Vou dar mil reais Pro vídeo mais legal Pode ser o que acerta mais Ou o que acerta mais rápido Pode ser o mais zoado e tal Tá bom? Preparou? Tá gravando? Vamos lá As dicas são Primeira dica Rosca Segunda dica Buraco Terceira dica Gira Qual é a palavra? Gravou? Manda pra gente Bom É o seguinte Jucarlin Chegou o momento da verdade Vamos lá Pessoal, vocês acham que ele para ou continua? Para! 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 Vocês são do contra Nós vamos saber agora o que ele vai resolver logo depois dos comerciais Voltamos já com o Mega Senha Não mude de canal, não mude de canal Não vá pra Globo Fique aqui conosco Minha amiga, meu amigo, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar nos recebendo em sua casa Estou aqui no palco com a BIS Brasil Estou aqui no palco com a BIS Brasil, a Martina Brandt, palmas! Estou aqui no palco com o deputado federal mais votado da história desse país, Eduardo Bolsonaro Um grande abraço pro pai dele, nosso querido presidente Jair Bolsonaro Força aí na condução do país Vamos retomar o crescimento do Brasil Estou aqui fundamentalmente no palco também, principalmente com o meu amigo Jucarli O Jucarli está com 25 mil reais que ele já faturou E o cunhado dele, Matheus, está com? 50 mil 50 mil As hipóteses são as seguintes Ele pode parar dos 25 mil, vai pra casa com um belíssimo dinheiro Ele pode tentar dobrar o capital e ir pra 50 mil reais 50 mil reais, mas é bem mais difícil Ele tem que, só pode errar ou pular duas Martina, ele ganhou 5 Ele ganhou 10 Ganhou 25 Ó, ó o Eduardo aí, que craque, ó Ó, ó, ó Bom, aí Mas a Martina que deixou ele na boa pra passar pra essa fase final agora Muito bem, palmas com a Martina Agora Se ele tentar os 50 mil e se der mal, ele perde ainda que ganhou Porém, porém Se ele se der bem, a próxima etapa, a próxima etapa Eu vou fazer o seguinte Próxima etapa Aqui, ó, tá até difícil de levar, ó Contei direitinho Aqui nós temos Aqui nós temos Nós temos aqui Pode dar que eu seguro aqui, ó Nós temos aqui Eu sei que você não gosta de dinheiro, mas paciência Mesmo assim, segura Nós temos aqui Nós temos aqui O dobro 100 mil reais 100 mil reais Então Aí é o seguinte Você vai pra 50 mil reais, ok? Você vai pra 50 mil Se você se der bem, a próxima etapa são 100 mil Aí 100 mil você só pode errar uma Uma Mas aí eu faço o seguinte Você pode escolher se você joga com o Eduardo ou com a Martina E eu deixo você ver as palavras Mas calma Dos 50 mil eu não deixo 50 mil eu não deixo Eu deixo você ver as palavras só dos 100 mil Chegou a hora da verdade Matheus Diga Você falou com o seu cunhado? Falei Ele é um bom cunhado Um ótimo cunhado Trata bem sua irmã? Trata muito bem Sua irmã trata bem ele? Trata muito bem também Você se dá bem com ele? Muito Você se dá bem com a sua irmã? Muito também Você diria que você deu um bom conselho pra ele? Eu diria que sim Eu quero saber o seguinte Eu quero saber o seguinte Quando você veio falar com ele A sua opinião era a mesma que a dele ou era oposta a dele? Não precisa dizer qual era a opinião Mais ou menos Mais ou menos Aqui a pessoa tem que dizer sim ou não É mais ou menos Então não Tá bom, vai Jucarli chegou a hora da verdade Para ou continua? Marcelo Essa quantia que eu já consegui até agora Atende muito ao que eu preciso pro meu filho Sendo assim Eu paro Vai parar? Martina não vai jogar os 100 mil com você, Martina? Não, mas eu posso levar Tem que fazer Ele sai daqui com 25 mil reais Vem cá, vem cá, todo mundo Vem cá Nós temos aqui então O nosso participante O Jucarli sai daqui Com o dinheiro Para fazer o tratamento Do seu filhinho Parabéns Ele não vai jogar os 100 mil com a Martina O que nós vamos fazer com esse 100 mil, Martina? Ah, vou levar pra casa Vai levar pra casa? Ou pelo menos paga pra nós um jantar Uma pizza Pelo menos pra sobrar, né? Não, não, não Eu quero agradecer a presença Do deputado federal Eduardo Bolsonaro Da Misa Jucarli Do Matheus, o Cunhado Que performou maravilhosamente bem E desejar muito boa sorte pro Jucarli Até a semana que vem, pessoal Tchau Fiquem com a nossa programação Agora encrenca o melhor do humor Aqui na RedeTV Tchau, pessoal Tchau